Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre a parte de visibilidade e gráficos aqui no Revit Essa janela é exatamente aqui que abre para você controlar o que você quer que apareça na sua vista Você quer que apareçam as portas, você quer que apareçam os componentes, janela, parede, qualquer tipo de equipamento Tudo isso você consegue manipular pelas categorias de modelo, categorias de anotação e também as suas categorias importadas Isso é muito interessante quando você quer ocultar alguma coisa em determinada vista, mantendo aqui no seu projeto do Revit Você consegue, independente da vista que você está, independente do nível que você está, no seu 3D Tudo isso é possível mexendo aqui na parte de visibilidade e gráficos, então vamos falar sobre isso Vou tirar todas as dúvidas nessa aula Já deixa o curtir aqui no vídeo, deixa o like para incentivar o nosso canal, cada vez crescer mais, produzir mais conteúdo Não só de Revit, mas de diversos outros programas de maneira 100% gratuito para vocês Também se inscreva aqui no canal do Expert de Cursos, que aqui tem muito conteúdo bom, vamos lá Vamos começar aqui então, estamos com uma planta, um projeto simples, é um projeto que a gente desenvolve aqui no nosso treinamento E vamos supor que você está na sua planta de piso, só vendo meu navegador de projeto, na minha planta de piso, aqui na minha planta de nível 1 Se você vier aqui na guia de vista, vai ter esta parte aqui, de visibilidade gráfica Quando você clica, vai abrir esta janela, ou você pode digitar o atalho no seu teclado, o VG Digita VG, também já vai abrir a parte de visibilidade, sobreposição de gráficos Primeira coisa e mais importante, visibilidade de gráficos é por vista Então, nessa minha vista nível 1, eu tenho uma visibilidade Se eu vier, por exemplo, meu outro nível, eu clico aqui, eu consigo manipular de maneira diferente O que eu quero que apareça, o que eu não quero que apareça Se eu vier no meu 3D, eu tenho uma outra visibilidade gráficos As vistas são diferentes, as configurações você faz por cada uma das vistas Vamos lá, vamos supor que a gente está no nosso nível 1, aqui na nossa planta Visibilidade gráficos, vou até deixar aqui a nossa planta mais para a esquerda Vamos posicionar a nossa planta mais ou menos aqui Perfeito, vou abrir e posicionar mais ou menos aqui em cima E aqui tem várias coisas que você consegue mexer na visibilidade Você consegue até colocar meio tom, o nível de detalhamento que você quer Mas o mais importante, vamos falar do que você quer que apareça e o que você quer que não apareça Vamos supor que eu estou com o meu projeto, eu não quero mais, talvez, que as janelas sejam mostradas Se eu reparar aqui, claro, as minhas janelas estão aqui, janela, aqui eu tenho janela Enfim, se eu desmarcar, eu vou desmarcar a janela Vamos desmarcar mais alguns também, vamos supor que eu vou desmarcar portas Eu não quero mais mostrar as minhas portas também Vou clicar em aplicar, vou dar um ok Nesse momento, o que eu acabei de reparar? Sumiu aqui as minhas janelas, elas não estão mais aqui E sumiu também as minhas portas Isso que você está vendo aqui é a planta DWG que a gente deixou por baixo A gente já consegue sumir com ela também Então se a gente voltar aqui, invisibilidade gráficos Tudo isso você consegue manipular É claro, você precisa saber o que é cada um dos elementos Se você quiser voltar, eu marco janelas novamente Quando eu abro aqui ainda tem as janelas que eu tenho As famílias que eu tenho Se você quiser alguma muito específica, você consegue também mexer Sempre vai ter um símbolo de mais E nas portas, vamos lá, portas a mesma coisa Vai mostrar as portas que eu tenho Mas claro, vamos habilitar novamente Habilitei as duas novamente Certo? Essas aqui são os modelos Quando eu clico novamente, visibilidade gráfica Nós estamos aqui em categorias de modelo Por quê? Aqui ao lado nós temos categorias de anotação São as anotações no Revit Cortes, eixos, enfim Vamos tirar aqui, eixo guia Vamos dar um aplicar Vamos dar um ok Eixo guia Vamos procurar aqui também esse nosso eixo Para a gente tirar Aqui, categoria de anotação Legal Elevações A gente pode até deixar Até deixar o eixo e o eixo guia Vamos procurar alguma outra coisa Que a gente pode mexer aqui também Vamos descer um pouco mais Tem plano de referência Tem os nossos níveis Vamos no nosso 3D Tentar tirar o sininho Deixa eu dar um aplicar e voltar Aqui no nosso 3D Ó, acabei de colocar para aparecer Tinha um que estava oculto Perfeito Agora eu consegui achar Então a visibilidade gráfica Se eu vier aqui em categorias de anotação Os meus eixos guias Eles estavam desabilitados Os meus eixos Ó, se eu der um aplicar Vai sumir os meus eixos guias Se eu vier aqui e marcar Ó, agora sim eles vão aparecer Me perdi um pouco aqui Porque ele não estava aparecendo Tá? Mas fica muito simples Em categoria de anotação De você talvez deixar marcar Ou não deixar marcado Tem os cortes Tem um aí, ó Cortes Vou desmarcar os cortes Ó, vou ver que os cortes vão sumir E os eixos apareceram Então tudo isso você consegue mexer Sendo um modelo Sendo uma anotação Certo? Por isso a gente consegue mexer por aqui Mas nós vamos ter aqui Modelo analítico, né? Que entra em algumas outras coisas E ó, categorias importadas Aqui nós temos uma planta DWG por baixo Importada Se eu desmarcar ela Se eu desmarcar Vou dar um aplicar Eu vou ver que o meu DWG vai sumir A gente tinha um DWG aqui atrás Tá? Você também consegue mexer Isso aqui Na parte de categorias importadas Qualquer arquivo Qualquer referência Que você importar pra cá Ó, se eu aplicar Isso vai aparecer novamente Legal? Muito importante É sempre válido para vista Se eu mexer em qualquer coisa No meu nível 1 No meu nível 3 Não vai valer Se eu mexer em qualquer coisa No meu nível 1 Por exemplo Vamos tirar aqui os pisos Vamos avançar um pouco Vamos buscar aqui Categoria de modelo Vamos tirar os pisos Tirei os pisos aqui Não está aparecendo mais pisos Claro, se eu vier no meu 3D Os pisos vão estar aparecendo Porque eu mexi No meu nível 1 Eu não mexi No meu 3D Então tudo isso Você mexe Vista por vista E esse recurso Que eu acabei de mostrar Na guia de vista Visibilidade de gráficos É muito interessante Você pode até explorar Um pouco mais Você consegue colocar Alguma coisa no meio tom Para deixar um pouco mais fraco Um nível de detalhamento Específico Porque o nível de detalhamento Nós mexemos aqui Nível de detalhamento Baixo, médio e alto Mas se você quiser Travar Cravar Algum dele Na vista Você mexe Por exemplo Eu quero Que alguma coisa Que a minha vegetação Tenha sempre Um nível de detalhamento alto Eu consigo colocar Nessa minha vista Porque quando eu mexer aqui Não vai mexer Nesse meu modelo No caso Nessa minha vegetação Você consegue Controlar isso aqui Lembre-se sempre Vai na vista Que você quer Visibilidade de gráficos É um modelo É uma anotação É uma categoria importada Você faz aqui a configuração E manipula de acordo Como você quiser Eu espero que esse conteúdo Tenha te ajudado Para você se situar Um pouco melhor no Revit Conseguir controlar Aquilo que você quer Que apareça Aquilo que você não quer Que apareça Tá legal? Isso é um pouco diferente Da parte de elementos ocultos Porque nós temos aqui Onde está o meu modo Revelar elementos ocultos Isso aqui já é uma outra coisa Tem até vídeo aqui no canal Falando É um assunto também Bem interessante Para explorar Revelar elementos Ocultar elementos Em determinada vista Certo? Muito obrigado pelo seu tempo Eu vou estar deixando Aqui na descrição Do nosso vídeo Também um link Para você conferir O nosso site Porque nós temos Um treinamento completo De Revit Que vai desde o básico Até o avançado Se você está com dificuldade Nesse programa Quer dar um passo a mais Quer ter um projeto Para praticar Aulas passo a passo Temos certeza Que o nosso treinamento É para você Clica aqui Visita nosso site Confere todo o conteúdo Que vai ser um prazer Ter você estudando conosco Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí